Música A atitude e o bandelismo foi mais na cidade de Dili, e a parede de Barac, Bialê, a capital de Dili, a que recolhe a fã na lei educativa ou a ação provocativa o sistema do grupo Arte Marciais no Arte Rituais. A totem e a cliente com a abação do Neto, e me acompanhe a informação no BZMN Recolhona. O BZMN Recolhona a atitude e o bandelismo. Pintura, o Leofuan, irak nebe na konu e a fatin público, na konu o símbolo Arte Marciais, hakerek naran, hakerek leofuan at, o Leofuan balum, nebe hakerek a expressão, baú kunai sira, o Leofuan balum, nebe lori líder sira nyanaran, hodiatun malu. Irónico, liutan, fatin educativo, anessa na escola sira, e a mosletra cal, leofuan at, no símbolo Grupo Arte Marciais nyan. Tuir diretor da escola desde dezembro, Martino Saldanha haktuir, e a escola nebe ya símbolo, o si grupo Arte Marciais balum, sira la descobre, e maida nebe los, hatudu atitudine, tambaia tempo kalan, zovembara, tur, iha redores escola. Itarémia kutuk nene, mosela. Anta, iha andar oi nene, ema liurumoso daluma, sira halua, referenciam tamai, e escola nemus, e escola iha rua, base piere adresar, secundaria iha, lepartelo praiknia. Ami labele dihan katak, nehe se sema ka halo, amila ateni, mai beri elde adi botni, ihan eneba. Eskola lai orenda sanguida, para dihan ita, halo botirene, botirene, e ba ahoga, nesan diretor eskola, noso sintetristi, tamba ursidi, emani imajinasaun ba, eskola idane, nehe daluma, uye selu. Ami lai hanoi, idha, dehan katakatu, vinte idane, ho simbol, siru, nebe, akerekelein ba. Nebe daluma, ihani iparti way, nebe masira bedaluma, mai emali urga, eskola sirane, en generalmente, amila haria o mata, amila bele duumba, idha dehan idha, mokalo, uya neba makalo. Ami be, buatne, iha dunia, iha dunia ansane, amimos esforzu, ampara atu, mabbe, toh ilor, amim sidakutaka, lao siirene, dikwaz iha, portang, tesik bat, moru oin sirane, pwaz iha pintahutu ansane. Letra no simbolu, nebe nakono iha paredi, nebe konsege hetan, hanesan simbolu, grupu arte marsiais, persaudaraan, seti hati terate, ikatan kerasakti, mane kuantimo raiklaran, no arte rituais seti seti, iha mos liofuan hirakne bela educativu. Fate nebe nakono liofuan no simbolu hirakne, hanesan iha moru, escola 10 de dezembro komoro, balidi, maskiariñas, ex-mercado lama, elemluei, bairu pité, colmera, bidau, mandarim, iha nebe iha posto, seguranza ida, iha are refere, mai benakono ho letra no simbolu arte marsiais. Iha zardin nebe governu, lokalize ea capital dili, hanesan jardin motael, nebe iha mos letra, ho se emabalu nyanaren, no simbolu grupo arte marsiais. Ato halakon pintura, liofuan no simbolu, ho se grupo arte marsiais, hirakne, iha tina enri honrua, sanul resensia, komando peniteli, no FFDT, halu limpeza, ho de iha mos simbolu arte marsiais, nebe iema ha kerek, no pinta iha paredi, no fatin público ea capital dili. Nune mos, iha tina enri honrua, ruanulu, comando policia nacional timor-leste, no equipa saneamento municipio dili, alomos limpeza, ho de iha mos, liofuan la educativo, sira iha paredi lolo, iha capital dili, liuliu iha jardin, hiraknebe iha. Tuir decreto lei, numero tolunulu, resensio, barari, hundrua walu, la fodalan, baema hotu, atu halofuer, iha cidadi, liuliu, sira nebe ha kerek, liofuan sira nebe la educativo, iha paredi, a maneja halop, emanebe la irresponsabilidade, no hakara khalofuer, sida didili. Mai berrealidade hatudu, fatin hiraknebe iha mos ona, ima desconhecido, ni belai a consciencia, kontinu hatudu, a samvandalismo, ude a kereknefatin, e kipa kobertura, ZMN.